Música Em comemoração aos 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e aos 30 anos da Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47, foi realizada pela Alerje uma sessão solene no Palácio Tiradentes. A cerimônia foi conduzida pela deputada Marina do MST, presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Alerje, que destacou a importância do trabalho realizado pela empresa ao longo de meio século e que se tornou referência global na área de pesquisa agropecuária, além de contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Essa é uma das instituições de pesquisa mais importantes do Brasil e uma das mais reconhecidas no mundo também. E em especial, no meu caso, a alegria e a felicidade por saber também que a Embrapa tem um compromisso com a agricultura familiar, com a pesquisa e o desenvolvimento da agroecologia e também dos 30 anos de experiência que é da Fazendinha, que é um projeto realizado da Embrapa junto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A ciência produzida pelas equipes da Embrapa transformou a agricultura no país. No Rio de Janeiro, há três unidades de setores da empresa. Receberam o prêmio José Alencar, oferecido pela Alerje, a chefe-geral da Embrapa Agrobiologia, Cristiane Oliveira da Graça Mâncio, a chefe-geral da Embrapa Solos, Maria de Lourdes Breffin, e a chefe-geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Edna Maria Moraes de Oliveira. Elas foram representadas pelo diretor de Governança e Gestão, Alderir Emílio de Araújo, que contou dos desafios e vitórias da instituição. Nós, pela primeira vez, temos uma presidente mulher. Pela primeira vez, nós temos na diretoria executiva três mulheres. A maioria da diretoria executiva é mulher. E nós temos grandes desafios pela frente. Sobretudo, porque o mundo precisa de viver situações em que haja redução de emissões de carbono. A gente precisa alimentar uma população cada vez mais urbana. E a gente precisa alimentar essa população com alimento de qualidade. Todas aquelas instituições que estão trabalhando conosco aqui, nesse desafio que é produzir alimentos, fibra e energia, a gente conseguir chegar a, quem sabe, 100 anos de existência. Também estavam presentes o vice-presidente da Comissão de Agricultura da LERJ, o deputado Jair Bittencourt, e a deputada Élica Takimoto, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia. Representando o Poder Executivo, a cerimônia contou com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Flávio Campos Ferreira, que elogiou o trabalho e a parceria que o Estado mantém com a Embrapa. Uma grande parceira nossa. A gente sabe que a Embrapa tem a Embrapa Microbiologia lá no campus da Universidade Rural, tem a Embrapa também em solo lá no Jardim Botânico, e tem a Embrapa também de geriria de alimentos lá em Sepetiba. E está sempre colaborando com o agro brasileiro, né? Então o nosso Estado está pegando essa carona também com a Embrapa, e não poderia deixar de vir aqui prestigiar os 50 anos dessa grande empresa, que muito nos ajuda, muito nos auxilia. Legenda Adriana Zanotto